E estamos de volta com mais um mini especial, desta vez com a banda de Rocky Dire Streets. A voz inconfundível, a guitarra mais inconfundível ainda de Mark Knuffer. Lembrando, o link para você pegar este mini especial e usar na sua rádio web aí está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de entrar no grupo do Telegram, da Rádio Memória, tá bom? Participe do grupo. Gente, vamos lá então conhecer um pouquinho da história inconfundível desta banda simplesmente maravilhosa que eu adoro, Dire Streets. Está começando mais um mini especial hoje com Dire Streets. Foi uma banda de Rocky formada em 1977 na Inglaterra. Os integrantes da banda eram os irmãos Mark Knuffer, guitarrista e vocais, e David Knuffer, guitarra. Além de John Islay, baixo, e Pike Wither, bateria. Apesar da banda ter se formado no auge do movimento punk, suas músicas seguiam o estilo do rock clássico, com uma sonoridade mais leve, que rapidamente agradou ao público e mídia. O primeiro álbum da banda, Dire Streets, foi lançado em 1978, seguindo para a Europa e Estados Unidos. Não demorou muito e a banda se tornou conhecida mundialmente, ganhando status de disco de platina logo em seu álbum de estreia. Impulsionados pelo hit Sultans of Swing, que logo virou o single, eles alcançaram rapidamente o topo das paradas britânicas. Em 1979, eles lançam o Comunique, que obteve excelente retorno comercial, além de muitos elogios da mídia especializada. Aos poucos, a formação da banda foi mudando, restando somente Mark Knuffer e John Weasley, como remanescentes da formação inicial. O terceiro álbum da banda chegou às lojas em 1980, intitulado Make Moves. O álbum foi produzido por Jim Lovine e marca o início de arranjos mais complexos e produções que continuariam parecidas até o final do grupo, nos anos de 1990. Para o lançamento do quarto álbum Love Over Gold, o tecladista Alan Clark e o guitarrista Howe Lenz se uniram à banda. Lançado em 1982, esse foi o primeiro álbum da banda produzido por Mark Knuffer. Em 1983, foi lançado o primeiro EP contendo a canção Twisting by the Pool, sendo seguido pelo álbum ao vivo duplo Arkby, Dire Street Live, em 1984. O álbum de maior sucesso da banda foi Brother in Arms. Foi lançado em 1985 e se tornou o mais vendido do Reino Unido naquele ano. Desse álbum se originaram vários singles de sucesso, como Money for Nothing, topo das paradas nos Estados Unidos, que foi também o primeiro videoclipe apresentado na MTV do Reino Unido. Para a divulgação do álbum, a banda saiu em turnê mundial entre 1985 e 1986. A turnê que terminou no Entertainment Center em Sydney foi um grande sucesso e fez com que o Dire Street se tornasse uma das bandas que mais vendeu em meados da década de 1980.